Mostra o bolo. Pega o bastão. Vai, vai, vai! Vai, amigo! Vai, amigo! Vem, Luiz. Chega junto. Vai! Vai, Luiz! Vai, Luiz! Montanha! Montanha! Vamos, Elizabeth. Não deixe que te alcance. Não deixa te passar. Vamos, Cleberson. Como eu sou o terceiro a entrar no circuito da prova, a bancada já estava muito bagunçada. Eu não encontro as cores a princípio. Vai, Cleberson. Mais rápido. Só corta, vai. Só corta. Deixa eu ver. Vamos. Corta, Cleberson. Você consegue. Vai ser uma disputa acirrada. Aê, Cleberson. Mostra pra ela. Mostra, mostra pra ela. Mostra. Traz o bastão. O bastão, o bastão. Vai, Cleberson. Vai. Valeu, amigo. Vai, 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 vai. Aí eu realmente entro por último. A Elizabeth já tinha entrado fazia um bom tempo. Ela já estava com a Clebers praticamente pronta. Eu falo, gente, vou recuperar isso. Vou correr muito. Vamos lá, tá quase. Vai, vai, vai. Os bolos tem que estar perfeito. Temos bolos a entregar. Elizabeth, acreditamos em você. Vamos lá, Elizabeth. Bota pra quebrar. É a Bet. Que vai vencer. Vamos lá. Elizabeth. Ai, gente, vocês me perdoam, mas não vai dar pra fazer sim, meu. E aí, Manu? Laranja, laranja. Rápido, Manu, você consegue. Maraninha. Maraninha. Betinho. 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 Olha pra trás. Na hora de pôr a nuvem, ela pegou um taco de massa, jogou na frente, tipo, esse é minha nuvem. Não, não era nuvem porque a gente falou que era bolinha. Tá ruim, né? Tá muito ruim. Putz, grila. Eu percebo que as nuvens eram bolinhas quando eles começaram a gritar pra mim e que eu olhei rapidamente ao lado e vi o Luiz fazendo bolinhas. só que eu não consegui entender o que tava acontecendo porque eu não enxergava. Vai, Manu, capricho mínimo. Vamos, Lu. Tá bom? Uhul! Vai, Luiz, coloca na caixa e entrega lá. Vamos lá que o cliente tá esperando. Tem que fechar a caixa bonitinho. Isso aqui é Carlos Bakery, querido. Bora, Manu. Mas, moça, responde, pelo amor de Deus. Vai, Manu, bora! Não! Não! Por aqui, Luiz! Pra cá, Luiz! Por aqui! Vai, Manu! É meu amigo! Vai, Manu! Vai, Manu! Vai, Luiz! Vai, vai, vai! Vai, Luiz! Vai, Luiz! Ai, meu Deus! Manu é mais rápida! Ah! Ah! Foquei no que tinha que fazer e consegui correr. Venceram! É o Luizito! Uhul! Será que é ele? Tomara! A gente tá aqui gritando bem louco. É mais uma vitória sem esperar, porque na batalha do confeiteiro a gente não sabe o que vai vir, né? Ah! Somos ninjas!